Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça sempre trazendo novidades pelos melhores preços semana de promoção em linha de Itali e quem ganha é você cliente você que está em busca aí de um bom produto sua moto e enfim está precisando de um banco para sua moto de Itali Joy 50 cilindradas você encontra no Guarani Auto Peça sempre pelo melhor preço então vamos lá banco para moto de Itali Joy produto usado em bom estado de conservação não apresenta cortes não apresenta fendas produto muito bom viu gente a costura bem feitinho marca de Itali Joy ó por dentro gente banco está em perfeito estado como podem ver banco usado por apenas cento e setenta reais código 02 lembrando tá gente banco assento de Itali Joy código 02 por apenas cento e setenta reais então você que está em busca de peças para sua moto importado lugar certo agora em alto peças e se você precisa do banco traseiro para sua moto de Itali Joy novamente é o Guarani Auto Peça interessados devem contactar via whatsapp prefixo 31 fone 9 9 6 27 65 66 e também através do prefixo 31 fone 986 48 50 98 são os dois whatsapp do Guarani Auto Peças convidamos também para participar do nosso grupo e fanpage no Facebook Guarani Auto Peças e se você tem Instagram siga a gente no Instagram Guarani Auto Peças Oficial Guarani Auto Peças e se você tem link do exemplo assistir! é geral do outro jeito de conhecer visitar caso dos gráficos é só que olha oisher muito Hard